Repórter Metrópole informa Com uma vista capaz de enquadrar o elevador Lacerda e parte da Baía de Todos os Santos A Ladeira da Misericórdia e seus casarões são a nossa próxima parada da série A Cidade do Abandono Com o projeto assinado pelos arquitetos Lina Bobardi e João Filgueiras Lima, o famoso Lelé O conjunto começou a ser desenhado em 1987 E era uma proposta da prefeitura, na época comandada por Mário Kertes A intenção era reviver o lugar, até então estigmatizado como um local perigoso e com constantes casos de vandalismo O local conhecido como Coati chegou a ser usado como restaurante na década de 90 E depois foi ocupado apenas temporariamente em algumas ocasiões O acesso à ladeira fica no Pelourinho, entre o prédio da prefeitura e o Museu da Misericórdia da Santa Casa da Bahia Nossa equipe tentou adentrar o espaço para acompanhar as obras que acontecem na área Mas não tivemos autorização da prefeitura Entretanto, quem sobe ou desce pelo elevador Lacerda consegue observar de longe os registros do descaço Camille Martinho para a Rádio Metrópole Camille Martinho para a Rádio Metrópole